Item 11, processo 27.130.63.1987.6. Extinção da concessão referente à usina entre a cachoeira da fumaça otorgada à empresa Tapirapuã S.A. Indústria e Comércio por meio do decreto 95.615 de 88, localizada no município de Passa 20, no estado de Minas Gerais. Diretor relator, doutor André Peptoni. O decreto 95.615 de 88, otorgou a CASIL a concessão para o aproveitamento de energia hidráulica da UHE Cachoeira da Fumaça, com 18 megawatts. Só um instante, eu acho que o processo não está na pasta, o pessoal não está conseguindo abrir, nem eu. Talvez fosse o caso de chamar um próximo até aquele. Ou então você passa... Muito obrigado. 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 Pode ir? Podemos retomar, então? Então, vamos retomar aqui a leitura do relatório. Então, como estava dizendo, o decreto 95.615 de 88, o Torro Gouacazil, a concessão para aproveitamento de energia hidráulica da UHA Cachoeira da Fumaça, com 18 megawatts de potência instalada, para produção de energia elétrica para consumo exclusivo por 30 anos, e essa usina é localizada em trecho do Rio Preto, no município de Passavinte, Estado de Minas Gerais. Em 10 de setembro de 2003, a empresa foi notificada pela SFG, tendo em vista a não construção do empreendimento, e, em estado, a apresentar um cronograma de implantação. Em resposta ao termo de notificação da ANEL, a empresa solicitou o prazo adicional diante da necessidade de concluir a análise acerca das restrições ambientais relacionadas à localização da usina em área de proteção ambiental da Serra da Mantiqueira, bem como as medidas restritivas de utilização da área imposta pelo município de Resende, que recebe parte do reservatório da usina. Já em 2004, a SFG requisitou informações adicionais quanto às tratativas que estavam sendo mantidas com o IBAMA, além de posicionamentos dos demais órgãos estaduais e municipais envolvidos no processo de licenciamento. Em resposta, a interessada informou que a construção da usina dependia de entendimentos com o IBAMA que já estavam sendo mantidos. Em dezembro de 2010, a SFG encaminhou o processo à SCG a fim de que se providenciasse a extinção da concessão com base no artigo 43 da Lei 8987, que assim dispõe. Então, o artigo 43, senhores diretores, só lembrando aqui da 8987, estabelece que ficam extintas todas as concessões de serviço público autorgadas sem licitação na vigência da Constituição de 88. Parágrafo único, que ficam também extintas todas as concessões autorgadas sem licitação anteriores à Constituição de 88, cujas obras ou serviços não tenham sido iniciados, ou que se encontrem paralisadas quando a entrada em vigor da lei, o que é o caso. E aí, em 16 de fevereiro, pelo ofício 240, a SCG informou à empresa que iniciaria a instrução processual com vista à extinção da concessão nos termos do artigo 43 da Lei 8987, haja vista que a usina não for implantada e ofereceu o prazo para manifestação, a qual ocorreu ao longo de 2011 e 2012. Em 14 de janeiro de 2013, foi publicada, então, a Lei 12.783, conversando a medida provisória 579, que dispôs sobre a prorrogação das concessões de geração de energia elétrica. Em 16 de abril de 2013, mediante o ofício 605, a SCG comunicou ao interessado o início da instrução processual para extinguir a concessão da OHE Cachoeira da Fumaça, nos termos da Lei 12.783, e concedeu prazo para manifestação. Em 29 de abril de 2013, por intermédio da Carta nº 1, a interessada relatou as dificuldades em obter o licenciamento ambiental da usina, como vimos, em uma área de proteção ambiental na Serra da Mantequeira, e concluiu pela inviabilidade do projeto. Informou o abdicar da concessão da OHE Cachoeira da Fumaça. Assim, em 3 de julho, a SCG emitiu a nota técnica 231, opinando pelo prosseguimento do processo de extinção da concessão da OHE Cachoeira da Fumaça, é o relatório. A procuradoria que trata-se de questão de extinção de uma concessão cuja potência é inferior a 50 megawatts. Na esteira de outras decisões da diretoria, aqui é uma concessão anterior à Constituição, só que ela nunca foi implementada. Não sendo implementada, que a instrução toda recomendou a extinção da concessão, até porque a empresa poderia ter pedido a prorrogação da lei da concessão e não o fez dentro do rito da Lei nº 12.873. Dessa forma, o caso é mesmo de extinção e a competência para a extinção na linha desses precedentes é da ANEL, porque se trata de uma cozina cuja potência seria hoje um regime jurídico de autorização cuja a outorga é delegada pela ANEL e a teoria dos poderes implícitos, já que a gente pode outorgar, também pode extinguir. Portanto, a procuradoria também examinou a minuta da resolução e não enxerga óbvio jurídico à extinção da concessão. Na realidade, o que está provocando aqui a extinção da concessão foi a edição dessa nova norma, mas a princípio ela já poderia ser extinta desde a edição da 8987, no artigo 43, que coloca que aquelas concessões anteriores à nova Constituição que não tiveram obras inicializadas já seriam declaradas extintas. A despeito do prazo decorrido desde a outorga, a UHE Cachoeira da Fumaça nunca foi implantada. Não possui projeto básico aprovado, nem o devido licenciamento ambiental necessário à implantação do empreendimento. Ao longo da instrução processual na qual se acompanharam as condições da outorga da UHE Cachoeira da Fumaça, foi publicada a Lei nº 12.783, de 2013, com nova disciplina para a prorrogação das concessões. E no termo do artigo 2º dessa lei, a concessão de geração de energia elétrica destinadas à autoprodução, cuja potência seja igual ou inferior a 50, poderiam ser prorrogadas a critério do poder concedente por uma única vez, por 30 anos. E nos termos do artigo 11, as prorrogações deverão ser requeridas pelo concessionário com antecedência mínima de 60 meses da data do ato de outorga, do final do ato de outorga. E no caso da UHE Cachoeira da Fumaça, considerando a data de publicação do decreto de outorga, a interessada deveria ter requerido até o dia 13 de janeiro, que não ocorreu. Notificada da situação, a interessada relatou não tão somente as dificuldades em obter o licenciamento ambiental, informando a bitcada do interesse em continuar com a concessão da UHE Cachoeira da Fumaça. Quanto à competência para a prática do ato de extinção de outorga, verifica-se que, em face da Lei nº 9.427, de 1996, a concessão otorgada a Tapirapum passou a fazer, às vezes, autorização, ou seja, foi recepcionada para referida à lei como autorização, pois se refere a empreendimento com potência instalada inferior a 50, cuja exploração, à luz da referida disposição normativa, é realizada mediante outorga de autorização. E, nesse sentido, exemplo que foi decidido nos julgados relativos à PCH Salto do Rio Claro, cuja concessão foi extinta pela resolução 224-2000, e a PCH Salto Curucaca, cuja outorga foi extinta pela resolução 2803-2011, resta em controvérsia a competência do ANEL para extinguir, mediante resolução, a concessão da UHE Cachoeira da Fumaça, outorgada por meio do decreto 95.615 de 88. Assim, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 27.100.3063-1987-06, voto por declarar extinta, nos termos do artigo 43 da lei 8.987-95, a concessão para exploração da UHE Cachoeira da Fumaça, localizada em trecho do Rio Preto, no município de Passavim, do estado de Minas Gerais, a qual foi otorgada a Tapirapuã, por meio do decreto 95.615 de 88. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a ditoria decidiu, por declarar extinta a concessão para exploração da usina hidrelétrica, sobre a UHE Cachoeira da Fumaça, conforme o voto do relator. Próximo item.